Fala aí galera, aqui quem fala é o VOD, estamos voltando com mais um episódio de vamos jogar Dragon's Dogma, dessa vez com uns 100 episódios estranhos aparecendo entre os episódios, né? Desculpa aí de novo, ah, nobice é foda, né? Agora eu sei que esse tipo de coisa pode acontecer, vou ficar mais de olho. Bom, vamos lá, é aqui que abriu? Não, aqui que eu vim, lado errado, lado errado, lado errado, vamos continuando aqui nesse corredor, caraca que fome, nem almocei hoje, mas... Sim mesmo, cara, trabalha isso aí mesmo, vamos lá, Silver Ore, vou deixar com o Faun, será que ele mineraria por mim? Vou olhando assim, será que aprende? É interessante, né? Beleza, então vamos entrar aqui, uh, tesouros, caraca, quanto pico, meu, 10 mil, tá louco! Water God, Outer Lever, uma, opa, Bronze Gauntlet, tô acima do peso limite, nossa, cara, quanta coisa, quanto ouro, velho, que louco essa exploração, hein? Tá, quero ver a tal Gauntlet que eu achei, tá, Neo aqui, tá, não posso usar, é pra guerreiros, pelo jeito, né? Tá um Xzinho ali, Future Equipment, não posso usar, então sei quem poderia usar, né? Então vai lá, pega aí, isso aqui eu poderia usar? Assim não pode usar o que ela tá usando, né? Então vou pegar aquilo ali, deixar ela usando a 244 defesa, um pouco menos de mágica, né? Então a magia é a fraqueza dela, mas ó, ficou louco, hein? Guerreirona, show de bola, certo. Tô querendo ver aquela classe que é meio guerreira, meio mágico também, hein? Nem vi como que é magia nesse jogo, isso aqui que tá sobrando. Uma bota de metal, um pouco mais de defesa mágica. Ah, acho que eu tinha tirado essa bota, não tinha? Bom, as duas são, é, uma, essa aqui é mais pesada, né? Essa aqui é mais leve. Vamos subir um pouco a defesa mágica dela, né? Porque tá tão baixa. Então, e eu preciso me livrar de um pouco de peso, cara, tô muito pesado. Muito mesmo, então cadê? Malfang, combine, faz com carne podre, faz alguma coisa desconhecida, fala o que que é. Backfetch Oil, tá. Então Backfetch Oil nesses dois. É tudo Backfetch Oil, né? Então vamos fazer aí tudo. Faz aí. Não sei o que que é, mas estamos fazendo de monte. A única coisa que a gente sabe fazer com isso, então faz tudo, cara. Usa carne podre aí pra alguma coisa de útil. Certo. Chifre de Goblin, não dá pra combinar. Por enquanto ainda não, né? Isso aqui, ah, com uma... Ahn... Se a gente tivesse uma foice aí, ia dar alguma coisa, é isso? Tá Grancis Herb, não. Tá o rabo do bicho. Será que ele apodrece? Tinha que ter um negócio lá, né? Tinha que ter um negócio lá que preserva. Tô com medo de apodrecer tudo. Olha, um scale, né? A escama dele, acho que não apodrece. Coisa de lobo. Algo desconhecido, né? Então vamos fazer aí pra vocês conhecerem. O Cloth, né? Então já agora a gente sabe. Pode misturar tudo aí, velho. Bom que vai diminuindo o número de material. Nossa, os dois estão botados, hein? Por Mood Sep. Então dá pra fazer aquelas ervas de secado, né? Então vamos fazer aí. O máximo que dá pra fazer. Isso aí vira poção de cura. Aliás, já é uma poção de cura, né? Por Pomanize. O que que faz? Mais... É, mais coisa aí. Secada também pode fazer aí. Então qualquer erva vira poção de cura, é isso? Garras longas. Também daria pra fazer aquele roio lá que a gente fez. Dente pequeno. Tudo na mesma coisa, né? Certo. O tool está acabando. Tem um monte de item de cura aí também. Vamos começar a usar? Estamina. Estamina. Fida e Estamina. Combina com... Ah, dá pra fazer Cloud Wine, olha lá. Com a Large Nut. Da hora, cara. Beleza. Cadê? Health. Aqui combina com alguma coisa também? Cloud Wine também. Por que que eu quero Cloud Wine, né? Porque você mistura ali com as ervas, se eu não me engano. E aí você pode fazer uma variedade aí de itens de cura. Potente aí. Isso aí mesmo faz com... Cloud Wine fez matura de Greenwash. Não sei o que é. Mais um item aí pra coleção. Curmelão? Faz algo desconhecido? Então faz aí. Fez o curmelo... Isso, o curmelo venenoso. Pra sempre. Vai combinando, cara. Vai combinando. Algo desconhecido? Então faz aí. Crimson com Cortion. É uma mistura aí, uma... Agulha misturada? Que isso aqui. Outro que também faz. Não, a gente mistura com a Crimson. Certo? E aí dá um item desconhecido. Vamos ver. Pront Drops. Não sei também. Que isso aqui. Eu posso misturar com água, né? E vai virar... Uma... Uma... Um tecido limpo. Então tá. Rapaz, eu tô... Ficando chapado de item aqui. Tanto em mim quanto no Pound. Eu vou ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Porque não vai dar pra continuar assim, não. Muita coisa. Eita. Estamina boa, hein? Esquicina por ativos. Tem aí alguma coisa de vida. Health Stamina. Health Stamina eu posso usar em mim mesmo, cara. Certo? Vou dar pra Sônia. Vou usar aí com sorte, né? E dar uma pra você. E uma pra você. Certo? Que chaves. Assim. Aquela alavanca aí que eu peguei. Tem alguma forma de fazer um... Um atalho pra mim que não tem que entrar lá toda hora no menu pra pegar as coisas? Você vai me dar uma dica aí que ajuda bastante. Certo. Então vamos lá. Aqui. Se eu pular, acho que é a melhor coisa que eu pular ali do outro lado, né? Nossa, estão pegando tudo. Aí. Nossa, dois buffs de fogo. Aí. Vamos lá. Vamos tentar atirar no esqueletoide. Nossa, que mira boa. Nossa. Nossa senhora. Nossa. É, deixa quieto. Tá, vamos... Vamos por ali, né? Vamos por aqui, vai. Ai, velho. É qualquer água que tem isso? Tá louco. Achei que dá pra nadar aqui dentro, olha. Isso não tem que ser assustado. Ah, Master, você está de volta. Que merda, meu. Então por que tem uma escada aqui? Pra água, meu. Então eu não posso entrar nenhuma água, é isso? Porcaria, meu. Tá, vamos procurar o tal lugar pra botar a alavanca, então. Explode aí, não tem nada. Explode aí, tem nada também. Então tem algum lugar pra botar uma tal de alavanca. Será que aqui? Aí. Entendi. Como é que funciona esse negócio. Certo. E aí, eu posso mexer quantas vezes eu quiser, é isso? Perdi a alavanca, é isso? Chateado. Tá, buffa aí que eu vou precisar de... Eita, pô. Mais um desse. Ah, velho. Nossa. Que dano que ela dá com essas magias, hein? Certo. Ô, louco, deu o gelo ali pra outro, né? Eu queria, mas ela dá um dano bom, então tá valendo. Que que é ali embaixo? Faz um lugar onde eu não deveria pisar. Eita, pô. É mago. Vai. Cancela aí essas magias. Queima que morto-vivo normalmente não gosta de... Uh, nossa. Tá, vai cair uma magia ali, né? Vamos sair de lá. A gente já descobriu que não vale a pena ficar ali tomando magia na bunda. Cadê? Tô vendo quase nada, mano. Esse efeito aqui na minha frente tá ruim de mirar. Aí, caiu na água. Nossa. Com essa velocidade você não vai destruir a cauda nenhuma, viu? Em qualquer momento. Hein? Morreu? Ele sobrevive na água, né? Será que tem mais skill pra mim poder andar na água junto com ele? Pode ser que sim, né? Às vezes faz sentido, então, aquele negócio. Deixa eu pegar o rabo, mano. Vai, corta a porcaria do rabo. Aê. Então vai lá. Beleza. Isso, força em números, né? Vantagem numérico. Panaca. Peguei uma panaca. Da hora. Moedas. Nossa, tá. Quanto muro aqui dentro, mano. Isso daqui é um paraíso pro ouro, hein? Será que é normal isso aqui mais pra frente? Ou... Às vezes terra noob, né? Que não tem muito ouro. Eu tava achando que era difícil de fazer ouro, mas... É. Tomara seja isso mesmo, né? Certo. Ali tem... Cara, é muito esquisito esse negócio aí, se eu não posso descer. Ou vai ter um negócio pra mim drenar toda a água desse lugar. Ou... Tem algum jeito de nadar, né? Porque... Um dos dois, né? Vamos lá. Vem Galfazuri. Mandrake. Que isso? Ô, velho, morreu. Em algum lugar? É, falhei a missão. Da hora, vida. Bom, pelo jeito eu não vou poder continuar, então, essa missão. Vamos continuar aí, explorando essas ruínas, né? Já estamos aqui mesmo. Bem que eu preciso... Tem tanta missão que eu preciso fazer. Eu, hein? Tá, o que tem aqui? Tem nada? O mapa podia ser mais claro, né? Opa, outro aí. Vai, vai cortando aí. Flash... Flash não, né? Espada de fogo. Vamos lá. Vai. Dá aquele hitão na cara dele. Boa. Eita. Explodindo tudo aqui. Acho que tá todo feliz aqui. Acho que chegou alguém. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Subindo. Bom que eu não acho nada. Vou matando os bichos. Nem acho que tá os pedaços deles. E meus pawns vão pegando pra mim, né? Então, facilita bastante. Mais um. Mais um. Vai, vai. Corta aí. Corta aí. Corta o fucking rabo dele. Vai. Ai, cortou. Nossa, vai morrer no veneno aí. Nossa. Destroçou. Pra lá então. Eu queria saber como é que eu faço a arma, cara. Eita, nois. Olha o que que apareceu aqui. Vai, vai. Vamos subir nele. Sobe aí. Sobe aí. Pega aí. Aí. Vai cortando, vai cortando aí. Que isso que ela tava ali embaixo, mano? Vai, vai. Posso dar um ataque pesado? Ixi, vou cair. Aí. Beleza. Nossa, tinha alguém pegando item durante a batalha, né? Tá, eu vou precisar de... Dar o buff logo, mano. Vai, cura nóis, aí. Aí, cura aí. Também preciso de stamina, né? Uh, pegou. Caraca. Caraca, vamos morrer, meu. Vamos morrer. Tá, faz o seguinte. Vira pra cá, tiozinho. Vira pra cá. Vira pra cá, quero dar um tiro no olho. Cadê, cadê? Ah, não tá pegando. Ah, cansei. Cansei. Certo. Aí, ela deu um bom ataque ali. Vai. Pegou fogo ali no braço dele. Bom. Opa. Nossa. Olha, eu tô tomando um dano aí, segurando a perninha dele. Certo. Pegando fogo no braço e na perna, né? Isso é bom. Vai, vai, vai. Não, pegou. Pegou, pegou. Acho que pegou, hein? Aí, vai, vai. Vai trombando ele aí em cima, hein? Não, não. Estavaารagem. Não. Ele caiu. Caiu. Vamos lá. Gas. Go, go, go. Eita, Lord. Ele luta até no chão. Cara, vai na cara. Fogo na cabeça, vai. Vamos lá, vamos lá. Ah, vai levantar. Pô, tudo quanto é parte, né? Isso é da hora. Beleza. Caiu alguma coisa aqui dele? O que é isso? Caiu. A gente cortou. Ah, a gente cortou aí o... O dente, né? O C.S. dentão que tá saindo da cara dele. Atira na cabeça. Não, no cabeça não, no olho dele. Vamos tentar dar três tiros que... Aí a chance já... Aí, pegou. Vamos. E o de três tiros? Será que é bom? Nossa, parece bom pra pegar fogo nele, né? Olha lá. Aí sim. E parece que gasta menos estamina também. Bom, bom, bom. Vamos lá. Morreu. Quatro mil e pouco de XP. A vocação aumentou também. O que é isso? Eu acho que não dá não, né? Tentar esse hit aqui, se conseguir, é ele que vai fazer. Tá apodrecendo, é isso? Vixe... Eu acho que não tem jeito não, né? Então vamos lá. Tudo morto aí. O spawn deve ter pego tudo que caiu dele também. Como é que mais tem aí na... Deve ter algum tesouro aqui também escondido. Que nem naquela outra sala. Nossa, coisa podre aqui. Nossa, tudo podre. Quero não. Tem tanta coisa para carregar. Ervas, greenwash... Morish. Beleza. Vocês vão pegando aí para mim. Paçã podre. Será que são oferendas aí no tempo? Pode ser que sejam oferendas. Opa, Battle Graves. Graves, né? Acho que é Graves ou Graves, não sei. Sei que a gente achou alguma coisa aí para equipar. Que não dá para equipar. Ih, meu ovo, hein? Isso aqui é para quê? Guerreiro também. Dá para guerreira, né? É melhor ou pior? Melhor, muito melhor. É tipo aquele ali, só que melhor. Então equipa aí. Beleza, vamos lá. O que é isso aqui no chão? Ah, ela já está buscando aí. Casco vazio e tudo mais. Da hora, cara. Você vai andando devagarinho, ó. E eles vão pegando tudo que tem pela frente. Opa, dá para destruir essa parede? Será? Que não, né? Olha ali, ó. Pegando os... A grana já na frente, né? Já tem mais um baú aqui. Tem aí um bagacinho de ouro. E Violet Ring, né? Vamos ver o que a gente pegou de anel. Anel tem... Tem... Tem dois Azuri Ring. Aumenta a resistência a gelo, né? Isso aqui. Aumenta as skills. Magia. Violet Ring. Proteção contra... Acho que é aquele stun, né? Que dá quando você leva um raio. E o que mais tem aqui? Esse aqui. Um capacete. O que ele dá? Vamos ver. Comparado com esse, ele é pior em tudo. Hein? E não rola, não, hein? Deixa ele guardado aí. Eu vendo também na loja. Não tem problema, não. Tá. Aqui tem alguma coisa. Tem mais um baú. Opa, aí moeda. Aí eu gostei. 3.500 de ouro. Desse lado não tem nada. Opa, mais um leite aqui. E aí? Tem alguma coisa mais nesse mapa? Florou ali. Tudo fechado. Tem uma escada daquele lado. Vamos ver onde dá essa escada aí. Infelizmente perdemos ali a missão de escolta, né? Mas fazer o quê? Não faço ideia de como que é o mapa. Deve ter sido outro caminho aí que eu peguei. Hum, lembrei. Lembrei, eu pulei ali. Acho que não foi o mapa pulo que eu dei. Será que ele caiu no mar e morreu? Esqueci completamente que ele existia até. O que que tem aqui nessas cavernas? Aqui tem morte. E aqui tem algo pra minerar. Cara, se aquilo ali é um caminho pra cá. Tenho quase certeza que deve ter alguma maneira aí de nadar. Quase certeza, velho. Tem que ter algum jeito de nadar. Certo? Vamos lá. Subindo aqui. Esse templo. Hum. Então vamos ver o mapa, né? Tem alguma coisa aqui ali. A gente já viu que não tem nada. Aqui tem uma escada por esse lado. Que eu teria que explorar. E ali talvez tenha alguma coisa do outro lado, né? Fora isso, acho que a gente explorou tudo que tem por aqui. Então... Vou ficando por aqui ou não? Vou explorar mais um lado, né? Depois eu... O porto aí, certo? Vamos lá. Pula, pula. Aí explode tudo na cara, porque eu sou gênio. Adoro explodir esse negócio. Não sei por que. Tá, tô de costas pro lugar que eu tenho que ir, né? Então é pra trás, diretamente pra trás. Aqui. Hum. Como é que eu vou chegar ali? Não chega, mano. Tem água aí. Não dá pra passar. First level underground. Do outro lado, acho que tem o mesmo problema, né? Uma escadinha, se eu não engano. Aí desse lado também. Nossa. Difícil, hein? Difícil assim. É, o outro lado, se eu não engano, tinha ido, sim. É ali mesmo. Mesma situação. É uma sala que daria pra entrar se... Desse pra... Pra ir na... Na água, né? Aqui tem um lado que eu não explorei. Vamos lá, então. Sim, eu posso me levantar, né? Mas... Ahn... Tá. Como é que eu volto pra lá mesmo? Pera aí. Eu tinha dado essa volta. Certo. É ali a saída? Aqui mesmo. Ahn... Como é que eu volto? Será que por aqui tem uma entrada naquele lado ali? Nossa, a estamina é chata, hein? Tem um... Eu ouvi dizer que tinha um mod que tá... Deixa você correr infinitamente, né? Mas... Parece um cheat, então... Não sei se vale a pena ou não. É conveniente, com certeza. Ahn... Tem um lugar louco aí que pode caber alguma coisa, né? Então tem uma chave... Pra entrar ali, mas eu não... Não sei essa chave como é que seria pra... Onde é que eu acharia? Será que estaria no subsolo? Onde eu... Não posso entrar? Ou será que tá no... Naquele ouro lá que eu matei e eu deixei pra trás? Tá, montar um morceguinho aí. Foda dizer, né? Bom, galera. Eu vou ficando por aí. E aí depois a gente volta lá. Não sei se eu volto pra cidade. Ou se eu volto lá pra... Pra outra cidade e começo a fazer as quests mais avançadas. Beleza? Então é só isso. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês tem interesse em conteúdo desse tipo. Se inscrevam no canal. E... Liga-nos aí nas redes sociais também. Que estão na descrição do vídeo. Beleza? Então valeu. E falou. Tchau, tchau.